Fala pessoal, no vídeo de hoje falaremos da Ozontech, que vem fazendo um grande trabalho e atraindo grandes players do mercado e dessa vez dois grandes líderes tomaram a decisão e estão indo para essa empresa. Bruno Alves e Lucas Fernandes são referências no mercado. Juntos somam uma experiência de mais de 20 anos de multinível. Os dois vêm fazendo sucesso por onde passam e se tornaram inclusive número um em outras operações. O motivo para isso é uma parceria que une um especialista no trabalho digital e um líder com expertise em palcos e trabalho presencial. Esses caras fazem muito sucesso por onde passam. Não vai ser diferente na Ozontech, que já começaram quebrando recordes e se qualificaram a diamante negro em apenas 12 dias. Bruno Alves e Lucas Fernandes disseram que não tem como ser diferente em uma empresa com o plano mais agressivo do mercado e com os melhores produtos no segmento de ozônio, que verdadeiramente traz resultados fantásticos na saúde das pessoas. Assim eles disseram e nós acreditamos no grande potencial da Ozontech. E por falar em plano, a Ozontech se destaca fortemente no mercado por ter uma pontuação 1 para 1, sendo uma das poucas empresas que compartilham mais de 50% do faturamento com a rede, gerando um grande momento e lucro para a rede, principalmente a base que é muito bem reconhecida e ganha muito dinheiro. Além disso, Bruno Alves e Lucas Fernandes oferecem toda a estrutura digital para você que está em busca de uma oportunidade arrojada e completamente diferenciada no mercado. Se quiser saber mais, entre em contato agora mesmo e garanta um presente de boas-vindas exclusivos que eles prepararam para você. No Instagram, na legenda ou no link no YouTube, você fala diretamente com eles. Em breve iremos voltar com mais notícias e novidades do mercado. Fique de olho! Beijo do News! Tchau!